A empresa chinesa Citic Aluminium Angola espera investir o montante na ordem de 40 milhões de dólares na construção de uma fábrica de caixilharia de alumínio na zona económica especial. A fábrica instalada numa área de 20 hectares prevê produzir 10 mil toneladas de alumínio anualmente e criar cerca de 350 postos de trabalho direto para os angolanos. As empresas suecas que operam em Angola estão a expandir os seus negócios no mercado nacional e acreditam na reanimação da economia nos próximos anos. A automaquinaria inaugura um polo industrial no próximo mês no investimento de 35 milhões de dólares. O empreendimento fabrica acessórios de caminhões, tratores e outras máquinas para a construção civil e agricultura. Paralelamente, a AutoSueco abre novas instalações de 50 mil metros quadrados para assistência técnica a caminhões e viaturas pesadas. Os empresários chineses tencionam a investir pelo menos 1,2 mil milhões de dólares para apoiar o desenvolvimento do setor agrícola, das pescas, da energia e águas, da geologia e minas, da indústria transformadora e da construção civil em Angola. O anúncio foi feito no final do Fórum de Investimento Angola-China, que decorreu recentemente em Luanda. O câmbio do Kwanza mantém-se inalterado, seguindo nos 165,89 para o dólar e nos 185,37 para o euro. O petróleo negociou praticamente inalterado, com o preço do barril de Brenta deslizar 0,11% para os 46,11 dólares. Nos Estados Unidos da América, as bolsas encerraram em alta na expectativa de resultado das eleições presidenciais. As bolsas europeias encerraram a última sessão com ganhos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto